Olá meus amigos, olá pessoal querido Vou deixar pra vocês o passo a passo da música Panela Velha do Sérgio Reis aqui no Lá Maior Esse é um shot muito bonito Os acordes é Lá Maior Mi Ré e Lá, só três acordes Olha a batida Primeira parte Desceu o indicador, subiu e desce o polegar Aí sobe, desce, sobe e desce Pode ser assim também Desceu, subiu, desceu o polegar Primeira parte A segunda parte você sobe e desce o indicador e desce o polegar Fica até mais fácil pra você Veja bem Primeira parte Desceu, subiu e desceu o polegar Depois Subiu, desceu o indicador e desceu o polegar Vamos lá, indicador Desceu, subiu e desceu o polegar Aí subiu, desceu e desceu o polegar Segunda parte A primeira parte o indicador Desce e sobe e desce o polegar Na segunda parte ele sobe, desce e desce o polegar Só é ao contrário da primeira pra segunda isso aqui O indicador começa Descendo Primeiro ele desce, depois sobe Aí desce o polegar E na segunda parte ele sobe, desce e desce o polegar E fica assim Aí você vai fazer aqui Esse é o short A música é essa Tô namorando uma moça solteirona A bonitona Minha patroa Lá maior Aqui Tô namorando uma moça solteirona Minha Palavra solteirona Minha A bonitona Quer ser a minha patroa Voltou pro lado Mas os parentes já estão me criticando Minha Estão falando que ela é muito coroa Voltou de novo Aí vai no ré Ela é madura Já tem mais de trinta anos Mas o que importa Para mim o que importa é a pessoa Voltou pro lado Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa O refrão só é isso lá Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Só esses dois acordes Aí você vai só Continuar a música Aqui Vem quinta nova é muito bom Mas mete medo Olha lá no bico Não tem segredo Enfim falando à toa Eu só confio em mulher Com mais de trinta Sendo distinta A gente erra Ela perdoa Aroca, piche Pode ser de qualquer raça Sei italã Sei italiana Africano Aleluia Aí vai Não me interessa Mi Panela velha Lá Então tá É só isso Passo a passo Muito simples Uma música muito simples Linda E se você gostou Deixa aí seu like Se inscreva e compartilha Ok Faça seu comentário Faça sua busca aí O passo a passo que você quiser Você coloca Requeção Rodrigues E o título do passo a passo Você vai encontrar Ou a música Ok Então muito obrigado Um abraço Tchau Tchau Tchau